Olá pessoal, tu lembra qual foi o último jogador a marcar quatro gols no clássico Grenal? Muita gente fala em La Rie do Inter, mas poucos se lembram e poucos comentam que o último feito foi marcado por um jogador do Grêmio há exatamente 60 anos. Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que ele é um oferecimento da Lupe, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com seus ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais, pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, mas não é. Escaneie o QR Code desse vídeo ou clique no link da Bill e veja a Lupe em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e conteúdos exclusivos no seu WhatsApp. Pessoal, marcar um gol em Grenal já é um grande feito. Ser goleador entra-se para a história. E marcar quatro gols num clássico é um feito extremamente raro. Exatamente hoje, há 60 anos, em 1963, o Grêmio atingiu essa marca. Em 1963, o Grêmio fez uma série de amistosos do início do ano até o final de maio. Foram aproximadamente 30 partidas, o Grêmio que só tinha realizado naquele ano uma partida oficial, que foi realizada no dia 7 de fevereiro, justamente num clássico Grenal, onde o Grêmio venceu por 4 a 2 pela final do campeonato gaúcho de 6 a 2. O campeonato de 6 a 2 que terminou ali na virada de 6 a 3. E o Grêmio acabou realizando um amistoso com o Inter no dia 1º de maio, comemorativo ao dia do trabalhador. A partida foi realizada no estádio olímpico com um bom público. Desde o início do jogo, aos 30 segundos, o Grêmio já levava a meta adversária a perigo. Mas foi o Inter que saiu na frente do marcador, logo no início da partida também, num pênalti marcado e convertido pelo jogador do Inter. A partir daí só deu o Grêmio. O Grêmio foi massacrante durante o jogo, tanto é que uma frase do Jornal do Dia estabelece o que foi a partida. Poderia ter sido 10. Tamanha a diferença técnica entre o Grêmio naquele momento e o Internacional. E Marino, que estava numa tarde iluminada, fez os quatro gols do Grêmio. Marino foi o último jogador a marcar quatro gols num clássico Grenal há exatamente 60 anos. Isso é importante dizer porque é uma marca extremamente histórica e que pouco é comentado. Marino é um jogador que começou no Aimoré, ponta direita, hábil, de muita qualidade e fazedor de gols. E Marino jogou no Grêmio entre 1960 e 1965, uma carreira absolutamente exitosa. Marino é o terceiro maior goleador da história do Grêmio em Grenais, ficando atrás apenas de Luiz Carvalho e de Alcindo. Vejam o tamanho e a importância de Marino nesse recorte histórico. Também cabe ressaltar aqui que Marino é o décimo maior goleador da história do Grêmio. É impressionante como um jogador desta importância é pouco ressaltado na nossa história. E é por isso que a gente procura aqui fazer esse resgate. Se você quiser, depois que terminar esse vídeo, no descritivo do vídeo, tem ali um link do Ricardo, do Corneta do RW, onde aparece a narração dos gols. Vale muito a pena vai ali ver do jeito que era narrado, como eram elencados os gols. É muito bacana, vale muito a pena. Se você quiser, a ficha do jogo daquele Grenal foi a seguinte. O Grêmio entrou em campo com Alberto, Renato, Ayrton Pavilhão, Altemir, Ortunho e Cleo. Depois ele saiu para a entrada de Gilney, Milton Coelho, Marino, Joãozinho, Paulo Lumumba e Vieira. O Grêmio que era treinado por Sérgio Moacir Torres. Grande Grêmio da época. Acho que vale muito a pena fazer esse resgate histórico. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajude a divulgar a história do Grêmio para mais pessoas e também te inscreve no canal se achar que ele foi relevante para ti. Muito obrigado e até o próximo vídeo.